Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. O Botafogo acertou a renovação do contrato do lateral esquerdo Carlinhos até novembro deste ano. A informação é do jornalista Matheus Mandy do Lance. O atual vínculo se encerrava nesta quinta-feira, dia 7. O jogador sofreu lesões no ligamento cruzado anterior e no menisco do joelho esquerdo na terceira rodada do Campeonato Carioca. Na vitória sobre o Madureira por 4 a 2, Carlinhos teve de passar por cirurgia e não tem previsão de retorno aos gramados. Por conta da lesão e do processo de recuperação, o Botafogo não pode demití-lo e nem deixá-lo sair até que esteja liberado para atuar. Carlinhos chegou ao Botafogo no ano passado vindo do Fortaleza e tem 19 jogos, dois gols e duas assistências com a camisa alvinegra. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário.